Bom dia pessoal, hoje a gente vai falar sobre ChangeLogs, ele é o Rodrigo, eu sou o Renan, a gente é desenvolvedor de software aqui na Kodos, por formação a gente é engenheiro da computação, pela Poli também, assim como o Vini, eu me graduei esse ano, o Rodrigo está no quarto ano ainda, apesar de um tempinho para se formar, e basicamente o que a gente vai falar hoje, a gente separou 30 minutos para essa talk, e a ideia é que nesses 30 minutos a gente consiga abordar a importância de se ter um ChangeLog, a gente vai falar também de alguns conceitos que são introdutórios para a gente entender o que é um ChangeLog, a gente vai explicar algumas boas práticas e más práticas na manutenção de um ChangeLog, e por fim a gente vai mostrar uma solução que a gente adotou aqui dentro da Kodos, para fazer esse controle, e que ela é open source, a gente desenvolveu e está disponível a público para quem quiser contribuir também, o Rodrigo vai falar com mais detalhes depois. E começando aqui, a gente vai introduzir alguns conceitos, para a gente ficar mais dentro do escopo do que é um ChangeLog, que são o ChangeControl e o ChangeManagement, que são conceitos diretamente ligados à gestão de projetos. Então, o ChangeManagement, ele, como o próprio nome já diz, ele está diretamente relacionado ao gerenciamento de mudanças que podem ocorrer ao longo do projeto, e não só de mudanças, mas como novas demandas que podem surgir, e alterações que, eventualmente, o cliente pode pedir. Então, como eu disse, ele está diretamente ligado ao meio gerencial, então ele trata de todas as coisas que são relacionadas à comunicação, a gerenciamento de tempo, a conversa com o cliente, e assim por diante. E dentro do ChangeManagement, que é o gerenciamento, a gente tem o ChangeControl, que é uma coisa que está mais dentro do escopo dos projetos, ou seja, a gente direciona como o projeto vai ser conduzido e dá um passo a passo para a gente ter sucesso com o projeto. E, basicamente, isso não existe só no mundo da TI, isso vale para qualquer engenharia, basicamente para qualquer profissão que envolva algum projeto, mas aqui a gente vai falar um pouco mais dentro do escopo da TI mesmo. Existem várias literaturas que falam sobre ChangeControl, a gente selecionou uma delas que é bastante simples, e ao mesmo tempo suficiente para a gente introduzir esse conceito de ChangeLog. O ChangeControl, basicamente, ele é composto por cinco etapas. A primeira delas é a proposição da mudança, que essas cinco etapas que eu vou comentar, acho que muitos de vocês vão ter familiaridade, porque tem muito a ver com o Scrum, muito a ver com toda a nossa rotina como deve. E voltando, a proposição de mudança é quando o cliente, os próprios desenvolvedores decidem iniciar uma mudança ou iniciar algum projeto novo para satisfazer alguma demanda que surgiu internamente ou do próprio cliente. Então, geralmente o cliente vai documentar tudo o que ele precisa, tudo o que ele quer, todas as demandas dele, e eventualmente passar isso para frente para a equipe de desenvolvimento, que geralmente é um terceiro aí. Depois, o segundo passo é elaborar um resumo do impacto, ou seja, toda a equipe de desenvolvimento, junto com seus gestores de projeto, vão ponderar tudo o que foi pedido para eles, em termos de tempo, em termos de recursos, em termos de alocação de funcionários, tudo o que eles vão precisar para realizar aquele projeto que está para ser feito. O terceiro passo é a tomada de decisão dentro da equipe de desenvolvimento, ou seja, o gestor de projeto junto com essa equipe vão decidir se o projeto é viável de ser feito e, eventualmente, vão decidir se ele vai ser aceito, vai ser recusado ou vai ser aceito condicionalmente, que é o que geralmente acontece. Ele e a equipe dele vão negociar com o cliente para ter um meio termo aí entre as coisas que o cliente pediu. E, por último, os dois últimos passos, que são a implementação da mudança e o fechamento, que estão diretamente ligadas aos changelogs. A implementação de mudança está diretamente ligada à implementação mesmo, ou seja, os desenvolvedores colocando a mão na massa, o gerente de projeto comandando os desenvolvedores, e é nessa etapa que começam a surgir a necessidade de documentar todo o código. Então, basicamente, é nessa etapa onde vão começar a surgir a necessidade de ter um changelog para fazer todo o versionamento do seu software. E aí a equipe vai decidir o que documentar e de que maneira documentar. E, por último, o fechamento, que é quando terminar alguma etapa do projeto ou o projeto em si, e onde o changelog vai ser realmente útil, onde ele vai servir de fato para os usuários realmente poderem fazer uso dele. E falando mais sobre o changelog, agora propriamente dito, a gente escolheu aqui alguns exemplos, que existe muito o mito de que o changelog é para o desenvolvedor, e isso não é verdade. Como vocês podem ver aqui, acho que o pessoal que joga CSS, toda vez que abre Steam, aparece esse Release Notes aqui, que fala de tudo o que aconteceu de novo na última versão. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, a primeira coisa que ele fala aqui, é Introducing the new clutch case, que é o baú novo que surgiu para os jogadores que quiserem comprar. É um baú de armas, eventualmente pode... É uma coisa da comunidade mesmo, que os jogadores compram esses baús e podem sair armas muito valiosas. Então, é uma informação para os jogadores. Depois, a gente tem uma mensagem que parece ser um pouco mais técnica, que é para os desenvolvedores mesmo, falando de um problema de áudio que tinham, que antes ele fazia o cache e agora não faz mais, e como configurar isso. Então, a gente tem dois atores envolvidos aqui. E, por último, ele fala de alguns bug fixes e de mais features que foram adicionados. Aqui ele fala de pinturas novas que surgiram para as armas também. Então, ChangeLog não é só para o desenvolvedor. Aqui, um outro caso, para reforçar que ChangeLog não é só para o desenvolvedor, acho que para quem joga LOL conhece. Toda atualização do jogo que surge, eles apresentam um log de alterações dos personagens para mostrar como eles vão se comportar depois de determinada atualização. Então, aqui no caso, ele fala que os enfraquecimentos e enfeitiçaria deixaram o Dean mais fraco do que gostaríamos. Então, vamos aumentar um pouco do seu dano de base de novo. Então, é como se os desenvolvedores do jogo estivessem falando para os jogadores o que aconteceu e como eles devem usar os personagens para a próxima temporada. E, por último, é um caso um pouco mais divertido, mais extremo, que são os ChangeLogs animados. Esse é o ChangeLog do Discord, quem já entrou lá na página de ChangeLogs dele. Discord, para quem não sabe, é um aplicativo para fazer chat. Quem já entrou no ChangeLog deles, acho que já deve ter visto que são um monte de imagens sequenciais ou um monte de GIFs. Se você quiser saber mais, você vai lá, clica em Show More e ele mostra um ChangeLog mais detalhado. E isso ajuda tanto no sentido de mostrar para o usuário as novas funcionalidades, atrair ele a usar e, eventualmente, trazer mais usuários para a user base do Discord. Bom, agora o Rodrigo vai comentar um pouco, falar um pouco mais tecnicamente dos aspectos técnicos do ChangeLog. Vou passar o microfone para ele. Bom, vou falar um pouquinho de como a gente mantém um ChangeLog. Primeiramente, eu acho que todo mundo aqui nos projetos respectivos mantém um ChangeLog. Não sei se vocês mantêm de um jeito que fique fácil para qualquer um ver, mas creio que, pelo menos, algum arquivo de ChangeLog deve ter em todos os projetos. Bom, quem precisa do ChangeLog? Quem está rodando o seu programa não vai ser você, vai ser pessoa. Quem está rodando é a máquina. Mas a máquina não precisa saber o que foi mudado. Quem precisa saber é quem está na frente da máquina, no nosso contexto. No caso de jogo, assim, tudo bem. Vai ser o jogador, mas no nosso contexto de desenvolvimento, quem tem que saber é quem está fazendo o software. Então, no caso, essa imagem é para ilustrar que quem precisa são as pessoas e não a máquina. Bom, o que você precisa dentro do ChangeLog? Você precisa guardar tudo o que foi alterado naquela versão e deixar bem separado, assim, entre tópicos o que foi mudado, assim, para que se algum dia alguém entrar no seu projeto e cair de paraquedas lá, ele provavelmente não vai saber nem o que está acontecendo, o que aconteceu durante o desenvolvimento do projeto. Então, o ChangeLog é uma forma fácil de ele chegar no seu projeto, abrir algum arquivo que tem todas as mudanças já documentadas e ele vai saber já o que aconteceu durante o projeto. Agora, eu vou falar um pouco aqui sobre algumas más práticas aí que acontecem durante a escrita de um ChangeLog. Bom, primeiramente, eu acho que muitos lugares fazem isso que, basicamente, o que acontece? O desenvolvedor pega as mensagens dos commits que foram feitos e passa tudo isso aí para o ChangeLog. Aí você pode pensar, por que isso é ruim? Porque, no caso, eu estaria apenas passando o que foi feito para o ChangeLog. Mas, nem sempre as mensagens que a gente coloca no commit ela explica de forma detalhada o que foi feito. Por exemplo, você pode ter uma mensagem lá que é tipo fix type mas, ok, que type foi esse e esse type afetava em algum lugar? Afetava na usabilidade? Ao contrário do que eu falei antes, agora, no caso, é você colocar muita coisa dentro do seu ChangeLog. Eu acredito que se você tiver muita coisa dentro de uma linha só de ChangeLog, você não vai nem querer ler o que está escrito lá. Você vai ler provavelmente umas duas palavras e vai deixar quieto. Então, é bom você não escrever alguma coisa muito grande assim, ser sucinto e ir direto ao ponto explicando para quem vai ler o que foi feito naquilo lá. Bom, isso aqui é um caso meio crítico aí. Que, no caso, se alguém estiver mexendo no seu software, chega lá e de um dia para o outro alguma funcionalidade lá para de funcionar, só que você não documentou isso em algum lugar, eu creio que a pessoa talvez possa até desistir de usar seu software assim, porque foi sua culpa, você não colocou nada lá. Talvez ele pegue seu código lá e dê uma vasculhada, mas nunca se sabe. É bom sempre deixar documentadas essas coisas para que qualquer um que pegue seu projeto lá consiga saber se aconteceu alguma mudança muito crítica no seu projeto. e colocar o seu código, imagine que você está colocando o seu código dentro do seu tindlog. Então, eu não vejo muito sentido em você fazer o seu tindlog. A pessoa poderia ir lá no seu repositório, pegar o seu código e dar uma olhada lá, em vez de você colocar o código no tindlog. Bom, aqui eu tenho alguns casos de tindlogs muito bons aqui. Vocês conseguem ver aqui, eles são bem explicativos aí. umas mensagens muito boas aí. Creio que todo mundo aí consegue entender o que aconteceu em cada uma aí. Isso aqui é uma mensagem que eu achei. Isso aqui, mais do que ruim, é mais engraçada. Não sei se quem está aí no fundo consegue ler, mas é algo desse tipo. Enfim, isso aqui é o tindlog do Electrum que eu peguei, porque eu achei ele muito bom, no caso assim, vocês podem ver que ele está separado. Provavelmente quem está no fundo não vai conseguir enxergar. Aqui ele separa em tópicos por cada parte o que está acontecendo dentro de uma versão e dentro de cada tópico ele está explicando bem o que foi feito em cada linha de forma curta, não está muito comprida a mensagem, mas também está explicativo. Bom, esse aqui é o tindlog do Hansak que eu peguei como exemplo. acho que agora o pessoal do fundo consegue dar uma olhada aí. Bom, uma coisa boa que tem que ter no tindlog é no começo de cada versão, é bom você colocar a versão e é bom você também colocar a data que foi lançada aquela versão. Além disso, separar em tópicos, no caso aqui temos o fixe de o added e em cada tópico você coloca as mensagens pertinentes daquele tópico. assim você consegue manter o tindlog mais organizado e dentro de cada tópico você coloca a mensagem como eu disse antes, de forma mais breve possível, só que o mais informativo possível também. E agora eu vou falar um pouco sobre o tindlog como era usado aqui na Codos e como é usado hoje. Bom, para contextualizar um pouco aqui, imaginem que eu tenho um projeto com vários devs e provavelmente cada dev ele vai ter que pegar uma tarefa, então no caso toda tarefa tem que ter um tindlog, porque obviamente você vai querer documentar o que foi feito naquela tarefa, então imaginem no caso que eu só teria um arquivo de tindlog, mas todo mundo tem que alterar aquele mesmo arquivo. Seria um problema porque no caso poderia começar a dar conflitos e também não seria tão organizado a ponto de quando você fechar a versão sem todo mundo entender o que aconteceu naquela versão. E esse era um problema que acontecia aqui dentro da Codos mesmo, que durante os projetos a gente ia atualizando o tindlog, só que na hora de emergir as brands sempre dava conflito e era um conflito bobo, um conflito por causa do tindlog, que era por causa da linha que os devs alteravam no mesmo lugar. Aí a gente pensou assim, como a gente poderia solucionar esse problema? Primeiro, como a gente só tinha um arquivo, se para cada major request que a gente abrisse, a gente fizesse um arquivo, ou seja, eu teria o tindlog separado e eu teria arquivos unreleased para cada MR que foi aberto nas tarefas do usuário. Então, eu não teria o problema de conflito na hora de emergir as brands. Bom, isso resolveria o problema dos conflitos e também o que isso poderia resolver? A gente poderia definir um design padrão de como ficaria o tindlog e dentro disso aí a gente poderia falar para o dev usar mais ou menos esse template para construir o seu arquivo parcial para depois ser juntado no final e gerar um tindlog final. Acho que deu um problema aí. Parece que voltou. Bom, aí o que a gente decidiu fazer? a gente conseguiu fazer todo esse processo e a gente percebeu que isso poderia ajudar mais pessoas e no caso a gente montou uma jam e lançou ele no RubyGames e o Renan vai falar um pouco dela agora. bom, o Rodrigo vai tentar fazer um live coding aí, espero que tenha tudo certo. só complementando o que o Rodrigo falou aqui dentro da Cosmos outra necessidade que a gente tinha e que a gente viu que tinha muito problema é que o cliente tinha muita dificuldade em observar tudo o que foi acontecendo ao longo das releases ou seja tanto para por questão técnica para ele ver realmente o que aconteceu quanto por questão de produtividade o ChangeLog foi uma maneira de ajudar ele a entender o quanto a equipe produziu e tudo o que surgiu na nova release então falando da Jam mesmo que é a solução que a gente adotou aqui dentro da Cosmos é uma Jam open source então quem quiser contribuir a gente tem o GitHub barra Cosmos barra Cosmos e quem quiser fazer uso também só ir no RubyGames e baixar e agora é um momento crucial que o Rodrigo vai ter que acertar tudo a gente subiu um projetinho para mostrar como que funciona acho que o servidor está em pé já só ir no localhost então a gente subiu um projetinho Rails para mostrar como funciona e a gente aqui tem um exemplo de Hello World está meio esquisito esse exemplo aí tem os typos tem um bug e o Rodrigo vai simular o fluxo de desenvolvimento para corrigir esses bugs e mostrar como funcionar melhor a Jam então aqui ele entrou no index corrigiu o type o tempo vai comitar agora dá uma Beleza Agora a gente vai fazer os bug fixes aqui Tirar esse bug É quase isso Beleza Tudo certinho Agora ele fez o que ele queria Então a gente vai começar a fazer o versionamento dos changelogs através da Jim Basicamente esse projeto Como a ideia é que a Jim consiga ser usada pela linha de comando mesmo Não há necessidade de instalar ela dentro do projeto Você pode instalar ela globalmente Que se você usar o comando codelog ela vai funcionar aí Mas só para exemplificar A gente vai colocar ela dentro do Jimfile E instalar ela para mostrar o fluxo completo dela Beleza, a Jimfile instalada Quando a Jimfile instalada Basicamente você consegue usar esse comando aí Codelog Quando você roda esse comando Ele vai mostrar todos os comandos Que ele tem disponível Para a gente usar no nosso projeto No nosso caso A gente vai usar o codelog setup Que como o nosso projeto inicialmente não tem nenhum changelog A gente vai lá e gera o setup dele O que esse setup vai fazer? Ele vai gerar uma pasta Com toda a estrutura necessária Para a gente fazer o nosso versionamento de changelogs E basicamente Ele vai gerar alguns arquivos aí O codelog.yaml vai ser o arquivo de configuração Ou seja, a gente vai conseguir Definir se a gente quer mostrar data Qual a formatação da data que a gente quer Se a gente quer colocar alguma coisa antes do título O header Vai ser o que vai entrar sempre no começo do changelog Então basicamente se você quer colocar um Explicar Dar uma explicada Sobre o seu projeto Do que ele trata É aí que você vai colocar o seu texto O template Vai ser a base da nossa geração de changelog Então como o Rodrigo mostrou Sempre tem aquela parte lá de Added, bugs, fixes, deploy notes O template Vai ser a nossa base que vai Vai deixar tudo isso explícito E vai ser a partir da qual a gente vai gerar os nossos changelogs E vai ter essas duas pastas releases e unreleased Que o Rodrigo vai mostrar como funciona Então Como eu disse A gente vai rodar o codelog new agora Para gerar um novo changelog Esse é o primeiro passo que a gente vai fazer depois de instalar E quando a gente Dar o codelog.new Ele vai gerar esse arquivo Dentro da pasta de unreleases Ou seja Ele vai gerar esse template aqui E aí a gente vai adicionar todas as mudanças Que a gente Fez durante o projeto Aí no caso O O bug fix pode ser um fix É de um removed Dependendo do seu ponto de vista Se ele era uma feature Ou se era uma bug Nesse caso sim Beleza É Esse aqui foi Como foi gerado a partir do template Você pode apagar A vontade Contando que ele fique na Na sintaxe Com a qual ele é gerado Que é o YAML Contando que ele esteja sinteticamente correto Tá ok Então ele deixou só o removed De fix E aí E agora A gente encerra A nossa Nossa branch A ideia é que a gente mande O commit para Para a nossa branch Com 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 esse change parcial mesmo Ou seja A gente vai Só vai emergir E gerar o changelog final Quando a gente for fazer o fechamento da versão Então a gente vai voltar Ela para a master lá Algumas coisas Algumas coisas Não foram como previstas Mas pode puxar para a master Beleza Faz outra alteração Na example A Então Bom Esse foi o fluxo De um desenvolvedor Então Suponhamos que a gente tem Outro desenvolvedor Trabalhando em outra branch Façamos de conta Que isso não é a master Porque Não é uma boa prática Comitando a master Então Suponhamos que a gente tenha Comitado em uma branch Uma feature branch Anteriormente E agora a gente vai fazer Outra alteração Que não tem nada a ver Com Com A alteração anterior Então como vocês podem ver O type voltou E o bug voltou Agora o nosso desenvolvedor Está só preocupado Em deixar o nosso site bonito Então ele não está nem aí Para os bugs Nem para o type Agora sim Beleza Ele deixou o site bonito Provavelmente vai ter Muitos visitantes agora E Beleza Vamos fazer os Comits lá Pode falar a mensagem Deixei o site bonito Beautify site Beleza Feito o commit A gente vai Gerar o ChangeLog dessa versão Então Novamente a gente vai Usar o comando CodeLog new Para gerar o ChangeLog parcial Setup de novo É Dá um setup de novo Beleza Girou a estrutura de pasta Agora deve funcionar Certo A gente adicionou Comentário agora E a gente vai Comitar E puxar Para a nossa branch Beleza A gente tem as nossas Duas alterações feitas Agora acho que a gente pode Consegue dar o merge Direto da master Lá Uhum Beleza Beleza Abrimos o nosso PR Tivemos conflitos Inesperados Obrigado 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 Beleza Vamos corrigir os conflitos Manualmente Agora está tudo certo Acho que Isso para geral Tinha de log nessa versão Mesmo Nessa branch Estou Somos Dois Estão Não sei se. Beleza, agora a gente vai fazer, que a gente fez todas as alterações necessárias, a gente vai gerar a versão final do changelog, que vai ser a partir desses dois arquivos parciais que a gente gerou em cada uma das branches. A gente tem esses dois arquivos aí, agora o Rodrigo vai rodar o comando codelog release, que é quando a gente realmente deseja fazer o release de uma versão, então ele vai dar o codelog release e ele vai passar o versionamento semântico aí, dessa versão .0.0, e o que ele vai fazer? Ele vai apagar todos os arquivos que estão na pasta released e vai gerar o changelog final. Então, esse é o arquivo final, dá um ctrl shift p aí, esse é o changelog final que ele vai gerar, vocês podem ver que tem as features que a gente adicionou na example a e os bugs que a gente tirou na example B. Beleza, esse é o header que eu tinha comentado anteriormente, a pessoa pode editar ele, é só editar arquivo de texto que ele vai ser alterado. E o fato dele ser escrito em markdown, tipo, ele possibilita tanto a gente adicionar imagens, referenciar links que estão em changelogs anteriores e isso facilita bastante. E, basicamente, esse foi o funcionamento do fluxo da Adyen. Beleza. Vamos para a apresentação. Como a gente pode ver, todos os problemas que, todas as práticas boas que o Rodrigo comentou, com exceção de uma que eu vou comentar um pouquinho mais, Adyen resolve, ou seja, a gente consegue agrupar por tipo de alteração. Como a gente viu, a gente tinha cada uma das seções added, fixed, deprocated e a gente pode adicionar as nossas seções customizadas. Usar o versionamento semântico. Acho que vocês viram quando o Rodrigo foi gerar a versão, ele deu um code log release e a versão. Então, sempre o major, minor e o patch. Fazer a ordenação cronológica descendente. Então, o code log sempre vai pegar do mais recente para o mais antigo, as releases. No caso, a gente só fez um release, mas se a gente fizer vários, a gente vai pegar do mais recente para o último e mostrar isso no changelog final. Usar markdown, que como eu comentei, facilita bastante na escrita, tanto para o desenvolvedor quanto para a pessoa que está lendo. E tem as facilidades de a gente poder adicionar imagem, adicionar referenciamento. E por último, uma coisa que o code log tenta resolver, mas não tem como resolver muito bem, porque vai muito do desenvolvedor isso, não tem muito como controlar. Isso é legível claro e sucinto. A gente tenta fornecer um padrão para favorecer isso, mas tudo depende do desenvolvedor. Em resumo, o que o code log oferece? É um template único por mudança, que é sem alteração manual. Ou seja, ninguém vai ficar alterando o changelog.md, então não vai ter conflito. E a possibilidade realmente de existir algum conflito é nula. Então todo esse problema com o changelog acabou. E somente fazer um comentário. O changelog do code log é feito com o code log. Meta changelogs aí. Bom, é isso. Dúvidas? É só uma versão interna mesmo. Por enquanto não tem integração com o Git ainda. Tem uma pergunta. Vocês ligam os usuários dentro da aplicação de algum modo? Esse arquivo Markdown renderizado? O renderizado... Então, que para você renderizar ele, se diz o HTML renderizado. Não, na verdade a ideia é que, como ela é para o desenvolvedor, a ideia é que quando ele abra a página do GitHub tenha todo o changelog dele lá. Então a ideia desse é para o desenvolvedor? Isso, a ideia desse é para o desenvolvedor. Mas acho que nada impediria de a gente gerar um HTML no final. Basicamente seria... Acho que tem gens que fazem isso já. Mas inicialmente, como é focado no desenvolvedor, a gente não tem essa funcionalidade ainda. Mais alguém? Quanto tempo faz que vocês têm essa ferramenta? Você sabe quando começou? Eu entrei no meio aqui. É que... É formada como Jam, acho que a gente faz mais ou menos um mês, mas a gente já tinha esse projeto antes. É que a gente tinha esse projeto interno, e depois a gente transformou isso aí e transformou numa Jam, né? Então, mais ou menos, no caso, é uns três meses de existência e um mês que ela é uma Jam mesmo, de verdade, para a comunidade. Parabéns. E vocês usam em todos os projetos, praticamente? Sim, a gente está começando a usar agora. E está fazendo muita diferença. Inclusive... É ter toda a documentação, tanto de feature, bug, como que vocês decidem quando vocês vão lançar a versão, assim? Vocês tentam sincronizar a versão do projeto com a versão de Jam também? Isso. Quando a gente versiona... Quando a gente tagueia o projeto, a gente fecha a release também do Tindlog. Aí, junto, a gente manda tudo. Esse... Mais ou menos essa é a ideia. Mais alguém? Bom... Bom, acho que é isso. Nossos agradecimentos. Todo o pessoal que contribuiu com o Codilog e com a apresentação também. Então, acho que o pessoal deve ter percebido que alguns deles estão aqui. Acho que todos eles estão aqui. E... obrigado. Aplausos.